Música Então, estamos na rua agora, como é que eu tô? Meu cabelo tá bonito, eu não sei Você é sempre bonito, meu bem Eu tava lendo uma revista, dessas revistas de Viva Bem, Durma Bem, Coma Bem, Seja Feliz E aí tinha um artigo com uma série de poemas Não, 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 Durma Bem, Coma Bem, Seja Feliz, a revista E aí, nessa revista tinha uma série de artigos de pessoas da nossa geração, da nossa idade Falando o quanto que eles encontram nas pequenas coisas da vida um desafio absurdo E é um depoimento de um cara falando que ele tá há seis meses com dificuldade de levar uma carta ao correio E aquela carta, assim, já gerou um prejuízo pra ele E ele não consegue encontrar no tempo dele, no dia dele, tempo pra ir levar a carta no correio Que é uma tarefa básica com as quais nossos pais lidavam muito bem Eu sei exatamente com isso Como eu me identifiquei Porque no início do ano a gente fez uma proposta Isso já é um pedido de desculpas De que a gente mandaria pra vocês uns cartazes que estão há mais de um ano com a gente E eu não consegui fazer isso ainda A gente tem o nome dos vencedores, o endereço, tudo completo E eu não consigo ir ao correio E aí a amiga tá empacada, entendeu? Eu não sei o que que é Tem umas coisas Tipo assim, eu vou fazer isso Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço totalmente Eu coloco de lado e falo assim, vou fazer Lembro uma semana depois Aí eu falo assim, beleza, lembrei Vou fazer hoje à noite, eu esqueço Olha o que eu encontrei Isso daqui é um porta-filtro de café Pra uma xícara só Aí tem o filtro do tamanho certinho dele Eu posso fazer uma xícara só de café por vez Aí não tem aquela coisa do café ficar esperando, né? Esfriando Não tem aquela coisa também de A gente precisa da máquina de café Porque a gente não tem até hoje A gente tem máquina pra tudo mesmo, pro café Quer levar uma cafeteira? Tem uma cafeteira ali, ó De R$29,90 Isso daí não é pra... Aquelas coisas... Acho que é de torragrão, Nilson De moedrão Tá brincando? Não é possível Esse treco aqui é de moedrão É de moedrão, cara R$30 Você não tá sabendo de nada Olha, mas eu levaria esse aqui Que é mais bonitinho Deixa eu te explicar Não, deixa eu explicar pra pessoas que estão vendo isso Olha que gracinha esse negócio A gente podia ter um desse em casa Ops Então, aqui tem essa cultura De você comprar o grão do café torrado inteiro E moer em casa Os hipsters gostam muito disso Parece que é alguma coisa do sabor do café É... O café é verdadeiro O café é autêntico Ele preserva o aroma do café A gente tem nada contra os hipsters, entendeu? Temos até amigos hipsters, não é mesmo? Somos amigos de hipsters Meu pai planta, meu pai moe, meu pai torre Mas meu pai é original Não é hipster Ele é o original dos hipsters Não, não, o seu pai é aposentado Diferente, é outro nome Tá? Você precisa ocupar o tempo com alguma coisa Se seu pai estivesse trabalhando Ele não tava esperando o café crescer Pra ele torrar o whey e fazer o café Ele tava comprando um pilão lá do seu mercado, não é mesmo? Vamos lá, Nilce Tornando a vida útil Já que comprou, né? Laueira de la verdad Que que essa vassoura tá fazendo aqui? Vai recozinha, né, meu bem? Tem que vai recozinha pra manter a cozinha limpa É, isso é verdade, Nilce Isso é verdade As pessoas sabem como fazer café, meu bem A gente tinha um orgânico aqui, né? Temos orgânico Sabe qual é o meu problema? Qual? Eu não gosto do meu café Eu gosto do seu café Então, eu faço pra vocês Não, não, eu gosto do seu café O seu Ah, não, o que eu faço pra mim É Ela vai... eu faço um café Ela vai tomar Ela ia... Mesmo que ele faça pra mim O café que ele faz pra ele É mais gostoso do que o café que ele faz pra mim Não me pergunte por quê Estilo canadense de café, tá? Você vai no Starbucks aqui É pra pagar 5 dólares num café Num café desse nível aí, ó Desse naipe Pior que a América do Norte Não, isso daqui é a América do Norte Total, ó Café americano Sabe quando você vai no Dunkin Donuts Nos Estados Unidos E pede um café? É desse naipe aqui Tem um chafézinho maravilhoso, Nilce Mas acho que não deu mesmo não Acho que eu vou ter que fazer estilo Bolsonaro e ferver a água com pó Acho que eu vou ter que jogar na água, ferver na água e depois coar Também a gente tem tanta coisa pra fazer Além de tomar seu café Vamos? Meu chafézinho, Nilce Que gostinho de América Então, esse negócio de não conseguir vencer as próprias listas que você faz É um negócio sério Você já parou pra pensar o tanto que você gasta de energia E você não consegue resolver as coisas básicas da vida? Ou esse é um problema só nosso? É verdade isso Não, todo mundo tem esse problema, Nilce Eu acredito no fundo do meu coração Não é Não pode ser só nosso Não é problema, não é só nosso Por favor não seja A geração dos nossos pais A geração do trabalho de 9 a 5 É, e fim de semana E fim de semana no zoológico E no churrasco e no futebol A nossa geração é do... O que é final de semana? Tem essa cultura agora A gente se persegue Quando a gente tira um momento de folga É o que acontece comigo também Eu sento no sofá E o meu cérebro não desliga do trabalho Eu sinto culpa Quando eu deito lá Tipo assim Eu podia estar fazendo isso e isso Porque eu tenho coisa pra fazer Eu sempre tenho coisa pra fazer E essa lista não acaba Não acaba nunca Não acaba nunca Não acaba nunca Vamos sair Vamos resolver isso agora Tá Eu vou desligar a câmera Você vai querer editar esse vídeo Não, a gente vai lá resolver as coisas Sério? E eu edito depois Não acredito Vamos Primeira coisa que a gente fez foi imprimir nossos documentos Gente A gente tem uns documentos A gente tá há meses pra empreender isso Seis meses Eu impacto Eu impacto demais Falar nisso a gente tem que assinar um documento e mandar pro advogado Tá aí uma semana sentada no meu e-mail Você tá brincando Essa eu nem sabia Essa nem é culpa Eu falei pra você duas vezes Você não prestou atenção Nós temos uma loja chamada Michael's Um tipo de loja comum na América do Norte Que é uma loja de artesanato Você vem pra comprar coisas pra fazer artesanato Eu não conhecia São lojas gigantescas A Andressa não conhecia Agora ela conhece Vai encher a casa de bobeirinha E eu que apresentei Como eu não conhecia essa loja gente Olha que maravilha Um dinossauro Ah Proibido falar com essa voz É o espírito Os ombeteiros Os ombeteiros Os ombeteiros assim É acho que é isso mesmo Vamos lá Agora Nós tiramos o dia Pra sermos produtivos Entendeu? Olinho Tiramos o dia Pra sermos produtivos Olinho Acho que a gente fez tudo Que a gente tinha que fazer né Tudo Eu acho Vitória Não, não fez Tem que ir no correio Quase eu tô esquecendo de ir pro correio Correio até as nove da noite Não, mas tem que fazer isso hoje Finalmente estou aqui preenchendo os envelopes Para o review Dos cartazes Que chegaram aqui No ano passado Que a gente sorteou Que a gente anunciou que ia sortear no início do ano E já é março E eu estou mandando agora Por um acaso Esse daqui É o ganhador Do envelope com a Traça Esse é o Traça Edition Você tem que ser inscrito no Cadê a Chave E entender o valor Sentimental Desse cartaz É especial tá É especial É importante É Eu pedi pra Nilce Você guardou algum pra gente? Não Eu sortei tudo Pra minha mãe Pra sua mãe Desculpa Eu acho que minha mãe queria Sério? Nilce Tira a Chavex do nosso Dá pra ela É a mesma coisa A gente vai mandar cada envelope desse pro Brasil Desse tamanho É ué Não dá pra fazer menor Isso vai ficar uma fortuna Vai Porque aqui é peso e tamanho do envelope É Vai ficar uma fortuna Nilce Vai A divulgação de 100 conto pra mandar isso A gente tá louca, sério? 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 Ó pra vocês verem tanto que a gente ama vocês Pera que mais Agora a gente tem que fazer É o meu Dark Souls pra Switch que tá indo embora aqui, beleza? E aí tem que mandar documento também pras empresas né Olha o nome da pessoa que eu tenho que mandar Eu choquei White Shield White Shield White Shield O sobrenome dela é White Shield Escudo Branco Olha que coisa legal Tem nome chique Eu adoraria chamar Nilce Escudo Branco White Shield Não, não, tem que ser em inglês né Em português já perde a metade da legalzista Não tem nome em português assim Não tinha cavalaria em Portugal não, pô? O White Shield Você vai adivinar um pouco de cavaleiro mesmo Não, mas agora esse nome é legal né O primeiro cara que recebeu esse nome não era legal Por que que o cara chama White Shield? Porque provavelmente ele era um zé ninguém Um plebeu que não tinha sobrenome Aí o nome dele era João Pra diferenciar dos outros João Aí tiveram que dar o nome do escudo dele que era branco Chega o capitão lá do exército Chama o João Que João? Tem 300 João aqui O do escudo branco Beleza Aí ele ganha o nome entendeu Ah mas agora Paraneta dela tem o sobrenome legal Agora o sobrenome legal White Shield Escudo Branco Na época era assim É o João Que joquete do escudo branco ali ó Por que que ele pintou o escudo de branco? Pra diferenciar dos outros João Que tem muito João aqui ó Será que tem o João Blue Shield? É Cada um pintou o escudo de uma cor Red Shield Yellow Shield Como é essa? Pior que Red Shield tem Tem? Você já viu Red Shield? Tem Red Shield Não, igual aquele piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher Sabe o Michael Schumacher? Michael Schumacher É o Schumacher Sapato Fazedor O nome dele é... Ele é o Miguel Fazedor de Sapato É o Miguel Fazedor de Sapato? É É o Schumacher O Miguel Fazedor de Sapato É o Schumacher É verdade É Schumacher Eu tô pensando já em mudar meu nome Para no futuro ser um nome chique Pega um nome muito tosco de alguma coisa agora Leon Fazedor de Vídeo Nossa família vai chamá-los Movie Maker Movie Maker Ainda quer três paquerações Os Movie Maker Caramba Caramba Acabei de envelopar 8h58 Fecha daqui a dois minutos E já é o correio que fica aberto até mais tarde Porque fica aberto até as nove da noite Porque funciona dentro de uma loja Dentro de uma drogaria Conclusão Da manhã